Os Doidinhos da NET, Mazinho Maia, Gisleu Daraújo, mais uma vez no Ação Solidária. Dessa vez estamos aqui na Travessa José Vitor de Oliveira, mais popular, conhecida popularmente como Buraco da Gia, bairro Antônio, Holanda, na Cidade Alta, cidade de Limoeiro do Norte, princesa do Vale Jaguaribano. Estamos aqui com Dona Pedrinha, ela está aqui, Gisleu, muito adoentada. Dona Pedrinha, a gente vê aqui que já é uma pessoa de uma idade mais amadurecida, né, Dona Pedrinha? E queria falar, quer falar com os Doidinhos da NET, quer falar com o povo de Limoeiro do Norte e região Jaguaribana. Vamos ouvir aqui o que Dona Pedrinha tem para dizer. Boa tarde, eu estou aqui, de frente à minha casinha, que estou precisando de ajuda para construir, não aguento falar. Eu tenho problema de saúde, vivo no prédio do meu filho, mas eu quero minha casinha, para mim está debaixo dela. Para parar de trabalhar, que eu aguento mais, encaminho o benefício, não vejo que deu certo. E estou levando aqui pela ajuda do povo e peço para o pessoal limoerense que me ajude, pelo amor de Deus. Então, Dona Pedrinha, a senhora não pode mais trabalhar, tem problema na coluna? Tenho duas hermes de disco e bico de papagaio, essa noite fui para o hospital travada, com dor, ainda estou com dor. Foi ontem à noite para o hospital? Fui, tomou injeção na veia. Morrendo de dor? De dor na coluna. Não pode mais trabalhar, né, Dona Pedrinha? Com qualidade nenhuma, e agora está travando o seme da perna, que eu não posso mais trabalhar. Olha, Dona Pedrinha começou a construir a casinha dela aqui, Gisleudo, e está faltando pouquinha coisa para que ela possa terminar a casinha dela. Alô, você empresária aí do ramo da construção, senhores políticos, pessoas do bem que queiram ajudar aqui Dona Pedrinha, pouquinha coisa, Gisleudo, ela vai terminar aqui a casinha dela, olha. São três linhas de seis metros, duas linhas de três metros e meios, tá? Dezesseis cabros de quatro metros e meios e dezesseis cabros de três metros e meios, tá? E um quilo de pregos, né, duas polegadas por dez. Então, pouquinha coisa, né, Dona Pedrinha? Fora o material da energia, né, que é o mais caro quase, mas o que me deu, agradeço. A senhora precisa também do material elétrico, né? É, merece preços de tudo, né, porque tem tudo para terminar, né, mas aí as condições é financeira. Gisleudo, vamos lá dentro mostrar, Gisleudo, a casinha dela? Vamos lá, vem com a gente. E aqui, Gisleudo, olha, atenção internautas, essa aqui é a parte interna da casa da Dona Pedrinha. Já tem, as paredes já estão levantadas, Gisleudo, tá faltando o piso, tá faltando aqui as linhas, os caibros, essas coisas, né? É, realmente está mais perto, graças a Deus. E se Deus quiser, com a vontade de Deus, com a força do povo, nós vamos terminar aqui a casa de Dona Pedrinha. Se Deus quiser, as pessoas vão doar o cimento, vão doar as telhas, vão doar os caibros, as ripas e as instalações elétricas. Alô, você, dono de comércio, se tem aí, você tem um depósito de material de construção, e se quiser doar, chama os doidinhos da NET, a gente vai aí, recebe o material, né, Gisleudo? Faz a propaganda do seu estabelecimento comercial e vai estar ajudando aqui a Dona Pedrinha, né, Dona Pedrinha? É, eu, assim, a gente só precisa dos caibros, porque foi tudo feito só nos caibros, aí só com a ripa já diminui, né, o valor. Aí a gente quer menos caibros, né, para... Tá certo, olha, Gisleudo. Menos caibros que ele botou a ripa, a gente já fez só os caibros, os caibros que ficaram mais seguros, né? Dona Pedrinha, quem quiser ligar para a senhora? É 97-32-8251. Olha, Gisleudo, DDD-88, Dona Pedrinha vai repetir o número do telefone. 97-32-97-36-8251. Pronto, vamos ajudar, gente. A Dona Pedrinha, nesse momento difícil, ela quer vir morar aqui na casinha dela, ela mora com o filho, mas ela quer terminar os dias de vida dela aqui debaixo do tetozinho que é dela, que ela adquiriu com muitas dificuldades. Mas e o Maia, Gisleudo Araújo e os doidinhos da NET, mais uma vez, no Ação Solidária em Limoeiro do Norte.